Lamborghini Huracan versão STO, carro tá lindo, detalhe super exclusivo da Lamborghini, aqui uma outra preta com os detalhes e acabamento em vermelho, aqui galera no showroom também da Lamborghini, a gente tem todos os opcionais de cores do veículo, tanto de roda quanto de pinça, olha que bacana, podendo escolher vários opcionais, as rodas, que show as rodas, os acabamentos da pintura, faixa, tipo de couro, volante, todos os acessórios também, aqui mais alguns detalhes, olha, todos os opcionais, costura, roda, em miniatura também para o cliente poder visualizar.